Está entrando o ar, programa Flávio Azevedo, entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região, e a sua participação, programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está sempre nos acompanhando aí diariamente no programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Minha gente, hoje é dia 30 de agosto, 30 de agosto de 2000 e, opa, deixa eu diminuir aqui o volume um pouquinho aqui do meu retorno. Hoje é 30 de agosto de 2019, seja muito bem-vindo, você que está sempre aí acompanhando a nossa programação, Dia Nacional da Conscientização sobre Esclerose Múltipla. É o que se celebra hoje, né? Minha gente, na nossa pauta hoje aqui do programa Flávio Azevedo, eu vou conversar com você sobre o menino que foi esquecido no hospital no Rio de Janeiro, menino aqui de Rio Bonito, Parque Andréa, que faz um tratamento no Rio de Janeiro e foi esquecido lá pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde aí, pelos veículos que fazem o transporte de pacientes. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, segundo a mãe que conversou comigo, é a sexta vez que esse menino é esquecido, né? Ele tem aí um desencontro por conta dos veículos que fazem o transporte desse menino. É assunto aqui no nosso programa hoje. Também vamos repercutir com você que está ligado no nosso programa o que aconteceu ontem na Câmara Municipal de Rio Bonito, na Câmara Municipal de Rio Bonito ontem, com destaque para a insatisfação da vereadora Marlene Carvalho com a escola municipal lá da nossa Serra do Sambê. A vereadora Marlene é moradora da Serra do Sambê, né? Cresceu na Serra do Sambê. E, por acaso, o Flávio Azevedo, que também tem uma escola que a gente tem carinho, né? Por ser do nosso bairro. E a vereadora fez lá uma série de colocações se dizendo desgastada, porque desde o governo anterior ela vem pedindo essas melhorias e nada, né? Entrou o governo, saiu o governo e continua a escola do mesmo jeito, precisando das mesmas situações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui também. Minha gente, na saúde, eu trouxe aqui hoje uma entrevista com o médico cardiologista doutor Leandro Pereira de Souza, que trabalha na Clínica Vivermed, que é parceira nossa aqui do programa Flávio Azevedo. Na nossa pauta, ele é médico cardiologista, e na nossa pauta assuntos como infarto, problemas cardíacos, inverno, a influência das temperaturas frias na saúde das pessoas, né? E outros assuntos envolvendo a questão cardiovascular das pessoas. É uma entrevista que eu reproduzo daqui a pouco para você, que está ligado no nosso programa com o doutor Leandro Pereira de Souza, lá da Clínica Vivermed. Ele também é médico CTIsta, no CTI do Hospital das Vargas de Rio Bonito, e nos recebeu hoje pela manhã, lá na Clínica Vivermed. Eu quero agradecer aqui o Mauro, a minha amiga Cleusa, mandar um beijo grande para a Aninha, que captaneou esse encontro entre o Flávio Azevedo e o médico, para a gente trazer essa informação para você, cumprimentando a Aninha. Eu mando um beijo também para a mãe dela, minha amiga Ritinha, lá na Praça Cruzeiro, acompanhando o nosso programa. Deixa eu mandar aqui um abraço grande para o meu amigo Marquinho do ônibus, né? Grande parceiro aí, meu amigo Marquinho do ônibus, acompanhando aqui o programa Flávio Azevedo. E um abraço grande também para a minha amiga Ana Maria Silva, ligada aqui no programa Flávio Azevedo. ela diz, eu sou cardíaca, só tem a safena funcionando, sinto muita dor, diz aqui ela, né? E a gente trouxe aqui algumas orientações de minha amiga Ana Maria Silva sobre esse assunto, daqui a pouco mais eu reproduzo aqui a entrevista do doutor Leandro Pereira de Souza para os amigos que acompanham o programa Flávio Azevedo em áudio e vídeo. É, minha gente, em áudio e vídeo. Em áudio pela, aqui pela, pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Em vídeo pela nossa fanpage, aqui a página do jornalista Flávio Azevedo, nossa fanpage, arroba jornalista Flávio Azevedo. Escreve lá no Facebook, lá no navegador e você vai me encontrar, né? E também você me acha na fanpage aí da Rádio Jornal 1340, digita lá, arroba, Rádio Jornal 1340, e você vai conseguir encontrar a nossa fanpage aí da rádio também, onde o programa chega para você, o áudio do nosso programa e o vídeo chegam para você também, que está sempre ligado na nossa programação. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Mas eu quero começar o nosso programa hoje aqui falando do menino que foi esquecido, né? O menino que foi esquecido no hospital, lá no Rio de Janeiro. É a nossa pauta hoje aqui de abertura do programa Flávio Azevedo, porque, minha gente, é um tema que nós estamos sempre discutindo, sempre falando aqui no nosso programa. Já trouxe aqui uma entrevista outro dia sobre esse assunto. porque, assim, é desagradável, né? Eu fico imaginando as pessoas que, geralmente, estão fazendo seu tratamento no Rio de Janeiro, se estão buscando tratamento, se estão fazendo seu condicionamento físico aí, melhorando sua saúde, buscando saúde no Rio de Janeiro, num grande centro, é porque os nossos equipamentos de saúde aqui não conseguem atender essas pessoas. Mas, apesar disso, a pessoa tem que administrar o paciente, seus familiares, tem que administrar as barbeiragens aí da administração pública. E essa é a pauta aqui no nosso programa hoje. Eu queria destacar para os amigos que estão aí ligados no programa Flávio Azevedo, desse dia 30 de agosto de 2019. Deixa eu deixar um abraço aqui para o meu amigo Francisco Vilela, acrescentando aqui e lembrando que teremos curso para amanhã. Quem desejar o curso aí da moçada que vai fazer a prova do concurso público para agente comunitário, né? Agente comunitário de saúde, meu amigo Francisco Vilela, quem eu quero deixar um abraço, vai deixando aqui o seu comentário, né? Um abraço aqui para o meu amigo Júlio Albernaz Crespo e para a minha amiga Janete Braga, que vai nos acompanhando aqui no programa Flávio Azevedo. Minha gente, então é o seguinte, ontem eu recebi uma mensagem aqui via Facebook da Pamela Bragança, que é uma mãe, né? É uma mãe. E ela veio aqui me dar uma informação sobre um problema que aconteceu com o filho dela, né? E eu queria entender, abre aspas aqui para a minha amiga Pamela, e ela diz aqui, eu queria entender o que passa na cabeça dessas funcionárias do setor de transporte da prefeitura. João Marcelo já perdeu cirurgia porque esqueceram de anotar o bairro. João foi esquecido hoje pela quinta vez no hospital. Cansei dessa palhaçada. Aí a gente liga, só dá indisponível. Mas sabe por que motivo? Porque quando chegamos lá, o telefone está fora do gancho. Diz aqui a nossa amiga Pamela, né? Aí o pobre coitado diz que não dá conta. Está fazendo um trabalho, está trabalhando muito no setor. João, cansei disso, né? João, mais uma vez, perdeu três consultas médicas, uma que, por sinal, é indispensável devido às queimaduras. João perdeu alguns movimentos nos braços e, graças à fisioterapia, está conseguindo movimentar-se melhor. Irei atrás dos direitos do meu filho, diz aqui a Pamela nesse recado que ela me manda. E aí deixa eu contar para você quem é o João Marcelo. João Marcelo é um menino que sofreu sérias queimaduras. Os amigos vão lembrar que alguns meses atrás as pessoas estavam fazendo uma campanha aí no Facebook para comprar uma roupa especial para o João Marcelo por conta das queimaduras que ele sofreu. E aí muita gente ajudou, a galera fez vaquinha. Tinha uma galera grande aí fazendo essa campanha para o João Marcelo. A família do João Marcelo mora em Parque Andréia, aqui em Rio Bonito. E esse tratamento aí das queimaduras e tudo mais, ele é feito no Rio de Janeiro. Então, se nós estamos sempre trazendo aqui a história para você que está ligado no programa Cláudio Ezevedo, dos pacientes que são esquecidos no hospital, nós temos também os pacientes que são esquecidos em casa. O camarada está com a consulta marcada. Essas consultas para temas dessa natureza complexos como esse é difícil você conseguir e tal, depende de uma série de situações, de protocolos. E aí quando você consegue marcar para o dia X, o carro que vai fazer o transporte do paciente, da pessoa, da família até a consulta não aparece, porque alguém esqueceu. É a queixa que traz aqui a nossa amiga Pamela Bragança. Eu falei, Pamela, esse vai ser um dos assuntos do programa Flávia Ezevedo amanhã. Não posso deixar de dar esse puxão de orelha. O João Marcelo é um menino que sofreu bastante, aliás, vem sofrendo bastante com essa questão da queimadura que sofreu. com o acidente doméstico que aconteceu com o João Marcelo. Além dessa dificuldade toda, é uma criança o João Marcelo, e tem que passar por essas dificuldades aí. Talvez, se não fossem os cinco esquecimentos que a Pamela narra aqui no recado que ela manda para mim, não fossem esses cinco esquecimentos, é provável que o João Marcelo já estivesse um pouco mais avançado, evoluído no seu tratamento. Queimadura não é fácil, minha gente. Todos sabem que, por acaso, o jornalista Flávia Ezevedo é da área da saúde, eu sou técnico de enfermagem, conheço um pouco disso, e queimadura é uma das lesões, é um dos problemas mais sérios para se tratar, e, sobretudo, quando é uma lesão grande, uma queimadura grande de corpo inteiro, acaba sendo uma situação muito difícil de recuperação, trabalhoso, penoso, o sofrimento é grande, e aí você ainda tem que lidar com essas barbeiragens da administração pública em nossa cidade. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Janete Braga, para o meu amigo Adilson Siqueira, acompanhando aqui o programa Flávia Ezevedo. Meu filho, diz aqui a minha amiga Pamela, já desmaiou no hospital por ter que esperar outros pacientes, sendo que ele só pode andar no carro. E aí ela melhora o número aqui, já é a sexta vez que não vem. Aí hoje vieram, me pediram desculpa, falaram que não vai mais acontecer, mas está sempre acontecendo do menino ser esquecido e ele acaba precisando desse atendimento. E são moradores lá do Parque Andréia, e está se recuperando o menino, diz aqui a mãe, eu perguntei como é que está a saúde do menino, está se recuperando, completou oito meses do acidente que vitimou o João Marcelo, e o foco agora é ajudar ele a sair da depressão, inclusive, a criança está deprimida por conta desse problema, esse acidente que sofreu, e eu prometi aqui para a Pamela que iria tratar desse assunto, depois vou escrever um texto também, falando sobre essa questão. Então é isso, minha gente. E fica aqui a nossa, na abertura aqui do programa Flávia Ezevedo, fica aqui a nossa cobrança à Prefeitura de Rio Bonito, à Secretaria de Saúde, e eu quero dizer para os amigos aqui que eu não acho que seja mau caratismo, não acho que seja má vontade, não acho que seja feito de perversidade, é lerdeza, é agitação por conta de, às vezes, poucas pessoas trabalhando com uma demanda muito grande, o que é natural nas prefeituras e na coisa pública, setores que não têm lá, não são enxergados com muita importância pela gestão, acabam recebendo poucas pessoas para trabalhar. Minha gente, essa parte de atendimento ao público, essa parte de pessoas que têm que atender, e sobretudo na área da saúde, onde as pessoas que serão atendidas ali estão passando por constrangimentos, estão passando por doenças graves, fazendo tratamento importante, estão deprimidas, estão com o seu estado emocional fragilizado, seria de muito bom tom que nós dessemos total atenção, total carinho e apoio a essas pessoas, desde o acolhimento em todos os setores que ela passa, deveria ser assim, minha gente, mas, infelizmente, não é o que nós vemos acontecendo em nossa cidade, em nossas cidades, porque essa reclamação do acolhimento na questão da saúde é um problema que eu ouço reclamações há muitos anos. Eu sou técnico de enfermagem, trabalhei sete anos no Hospital da Silvargas, trabalhei em outros setores, trabalhei em vários segmentos, trabalhei numa porta de entrada importante, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, onde você lida diretamente com a pessoa lá na ponta, e eu digo para os senhores, como jornalista que analisa a sociedade, e na condição de profissional de saúde, com 15 anos de experiência no setor, eu não tenho dúvidas em dizer que mais da metade dos problemas da saúde pública em nosso país, eles nascem a partir do acolhimento mal feito das pessoas, dos pacientes, das famílias que não são bem orientadas, não são bem recebidas, não dá para ficar de cara feia porque um familiar se mostrou mal educado, descortês, deselegante, não dá para ficar chateado, minha gente. Eu sempre disse isso quando trabalhava na área da saúde. Por vezes você se aborrece com uma patada ou outra que você recebe de um familiar, de um paciente, você está lidando com uma pessoa que está doente, às vezes com um diagnóstico muito pesado de se ouvir. O cara chegou no médico e o médico avisou olha só, você está com câncer, olha só, você vai precisar passar por uma cirurgia importante, cardíaca, e a gente não garante que você vai voltar com vida do procedimento. Chama a família para ver se autoriza. Então é esse nível de pessoas, e por mais que seja uma gripe de uma doença comum, simples de se tratar. O cara perdeu um dia de trabalho, um dia de trabalho representa X no orçamento dele que ele perdeu, por conta de um mal-estar, por conta de uma doença, por conta de um problema. E o profissional de saúde tem que ter o mínimo de preparo para lidar com esse tipo de situação, com o outro estressado. Não dá para o profissional de saúde ser mais estressado do que o paciente que está chegando em busca de socorro, em busca de acolhimento. Mas, infelizmente, por vezes os nossos profissionais estão estressados por má vontade, mas também por sobrecarga de trabalho, porque aqueles que chefiam, aqueles que comandam, aqueles que escalam as posições, aqueles que estão à frente da administração pública, não têm a devida importância, não estão preocupados, porque quando precisam do atendimento médico, recorrem aos grandes centros, têm lá o seu bom plano de saúde, com direito a helicóptero, foguete, não sei das quantas, navio, cruzeiro, etc. e tal, e o cara não se preocupa em dar um mínimo de qualidade e acolhimento para as pessoas que estão precisando de atendimento, de acolhimento, de socorro, na hora ali das dificuldades em relação à área da saúde. Então, minha gente, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer, para você que está aí acompanhando o programa Flávio Azevedo, ouvindo aí o nosso programa, boa parte dos problemas que nós vemos acontecendo na área da saúde, está na ponta, lá no acolhimento. A pessoa não é bem recebida, ela não é bem acolhida, e o cara chega, sobretudo os homens que são mais medrosos em relação a médico, em relação à cirurgia, em relação a cuidar da saúde, os homens são mais desatentos em relação a isso, e em várias oportunidades, porque têm medo mesmo. E aí o que acontece? O camarada já chega com vontade de ir embora, e ele não é bem recebido, ele vai embora mesmo, e não volta. E aí daqui a pouco o problema se agrava, a doença se agrava, e os problemas, nós sabemos quais são. Então fica aqui essa informação aqui importante para os amigos, e minha solidariedade, porque na condição de jornalista, a única coisa que eu posso fazer é dar visibilidade aos problemas, eu sempre falo isso com as pessoas, eu sempre recebo lá aquele recadinho assim, Flávio, eu estou precisando de uma ajuda, meu amigo, simplesmente, infelizmente, eu não consigo te ajudar. Eu sempre falo isso para as pessoas, a única coisa que eu posso fazer é dar visibilidade ao seu problema, dar um puxão de orelha naquele sujeito que é responsável pelo seu problema e está se agravando, mas eu não consigo ajudar, não consigo resolver, porque a única coisa que eu tenho aqui como força motriz para buscar soluções para as situações da vida em coletividade, é o microfone da emissora, é as mídias sociais com um grande volume de seguidores, é a visibilidade que a gente dá aos problemas. Então, fica aqui registrada a dificuldade dessa família, que há oito meses vem lutando com muita dificuldade em relação ao menino João, que passou por esse problema de queimadura e pela sexta vez consecutiva foi esquecido em casa, o carro não apareceu, ele precisa ser transportado com muito carinho, com muito cuidado por conta da recuperação, a pelinha muito fina, sofreu queimaduras graves, e fica aqui minha solidariedade e a cobrança à Secretaria de Saúde, à Prefeitura de Rio Bonito e um alô aí para a rapaziada que trabalha na ponta atendendo, acolhendo. A gente precisa acolher melhor os nossos pacientes, né? Nós precisamos receber melhor as pessoas porque, repito, na minha concepção de jornalista que noticia sempre esses problemas e de profissional de saúde que trabalhei na área durante muitos anos, o grande problema da área de saúde é o acolhimento que nós não damos com a devida dignidade e respeito aquele que chega leigo sem saber o que está acontecendo e achando que vai morrer. Eu cansei de receber pacientes com uma topada no dedão no hospital e o cara achava que ia morrer. Calma, meu irmão, calma aí, vamos lá, vamos divulgar o que está acontecendo. Nesse momento, a palavra de equilíbrio é a do profissional que está na ponta, é a do cara da enfermagem, é de alguém que está na recepção acolhendo, recebendo. Depois que o cara passa por uma série de profissionais que ele chega no médico e aí, se o atendimento nesse desenrolar não é bem feito, o sujeito pode estar ainda pior do que chegou. É bom destacar isso e, nesse caso, em todos os outros, deveríamos ser mais cuidadosos e responsáveis em relação ao atendimento para as pessoas na área da saúde, em qualquer área, né, minha gente? mas, sobretudo, na área da saúde, onde, geralmente, essa questão do mal anfitrião, o sujeito que recebe mal, acaba agravando os problemas de saúde aí das pessoas, das famílias, né? Então, é isso. Bom, eu quero aqui agradecer os amigos, né, deixar esse apelo aqui à Secretaria de Saúde, né, da nossa cidade de Rio Bonito. Fica aqui esse registro, me permitam ir no intervalinho comercial para voltar na sequência com um outro tema aqui para você que está ligado no nosso programa Flávio Azevedo pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Vamos lá! Supermercado Armazém Rio, novidade total para você, mudando o conceito do que é ser um supermercado em nossa região. Um ambiente climatizado, estacionamento próprio, banheiros limpos, devedoros, tudo para o seu conforto e praticidade. No Armazém Rio, você tem compra online e diz que compras. Você liga 2734-4003 ou 99581-9341. Faz o seu pedido, nós enchemos o seu carrinho e levamos até você. É o Supermercado Armazém Rio, no centro de Rio Bonito, próximo à rodoviária. Pionneira, em internet, banda larga, ilimitada, em toda a região, usando o melhor da fibra ótica, Blackbone avançado e tecnologia de ponta, ela é primeiro lugar absoluto no ranking do site medidor de velocidade. Maisnet, instalação rápida e suporte técnico qualificado. Maisnet, ligue 2-747-2233. Maisnet, internet ilimitada. É você, sem limites. Florzinha de Rio Bonito. Trabalhamos com cesta de café e ocasião especial. Temos cursos de confeitagem e doce em geral, artigos de festa e aniversário e muito mais. Atendimento de qualidade é só aqui na Florzinha em Rio Bonito. Praça Astério Alves de Mendonça, número 63, próximo à rodoviária. Telefone 2734-2308. Renove Pneus. Recuperação de pneus de caminhões, máquinas agrícolas, indústrias e terra plenagem a quente e a frio. Renove Pneus. Rodovia BR-101, quilômetro 270, Basílio, Rio Bonito. Telefone 3634-7781. Ou acesse o nosso site, renovepneus.com.br. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Sejam bem-vindos. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. É um prazer grande ter você aqui conosco nessa tarde. E eu quero mandar um alô especial aqui. Chega um WhatsApp. E, aliás, vou mandar aqui. Você pode conversar comigo, pode mandar uma mensagem pelo telefone, pelo número 992719239. Anota aí. 992719239. Um problema na tua rua, um problema aí na localidade onde você está. Manda uma mensagem, manda um alô, manda um abraço, manda uma foto, manda um vídeo e a gente reproduz aqui pra você que está ligado no programa Flávio Azevedo. Sempre eu faço vídeo com o telefone deitado, viu, pessoal? Sempre com o telefone deitado e manda pra gente e a gente coloca aqui a dificuldade aí no seu bairro. E chega pra mim aqui pelo WhatsApp, aqui pelo 992719239, um alô aqui do meu amigo Pedro Aguiar. E eu quero aproveitar aqui a oportunidade pra convidar você a estar comigo no Conlast Notícias daqui a pouco mais, às cinco e meia da tarde. Todas as sextas-feiras, às cinco e meia, eu faço juntamente com o Pedro Aguiar lá no Conlast Notícias o nosso balanço da semana com assuntos de Itanguá, de Rio Bonito, de Itaboraí, nacionais, aqueles que interferem na nossa vida. E o meu amigo Pedro Aguiar me manda aqui uma mensagem bacana dizendo que está lá no Pinhão, em Itanguá, lá no estabelecimento comercial, lá no bar do meu amigo Luiz Campelo. E eu estava falando agora há pouco aqui sobre saúde e quem é Luiz Campelo. Luiz Campelo é um amigo que eu fiz na época do tempo de enfermagem e o seu Luiz foi meu paciente. o seu Luiz lutou bastante lá pela saúde dele, foi meu paciente durante bastante tempo. E o seu Luiz é uma das provas de que no tempo que a gente estava trabalhando na enfermagem o nosso acolhimento era bacana. Um abraço grande para o meu amigo Luiz Campelo, lá no Pinhão, sempre ouvindo o programa Flávio Ezevedo, eu sei que ele está diariamente lá antenado e ligado no programa Flávio Ezevedo, aqui na Rádio Jornal, 1340 em Blast Fluminense e é uma das amizades, das boas amizades que eu construí nesse tempo de enfermagem, nesse acolhimento legal que você oferece ao paciente que chega com problema, com dificuldade. Aproveito e mando um abraço para a família toda do seu Luiz Campelo, meu amigo Dudu, o filho dele que é um colega da área da saúde também, o Everaldo, a família toda aí, abraço grande. senhor Luiz, obrigado pelo carinho sempre da audiência e meu amigo Pedro, obrigado por estar aí junto aí com o senhor Luiz na audiência do nosso programa lá no Pinhão. Aproveito e mando um abraço também para minha amiga Irene e toda a família lá da Irene que encontrei a Irene recentemente numa programação da Igreja Adventista lá do Pinhão e ela me falou, olha Flávio, sempre estamos lá acompanhando o seu programa e tal, minha amiga Irene e a família toda aí um abraço grande às suas filhas, o Renato que é o filho dela, a Isolina, a Dina que são as filhas aí da Irene, abraço grande. Meus amigos de Tanguá que nos dão uma audiência estupenda aqui na Rádio Jornal 1340 em Milagres Pluminense, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado pelo carinho sempre dos amigos que nos acompanham. Se você quiser fazer igual o Pedro, mandar o seu alô, mandar o seu abraço, anota aí 99271-9239 é o WhatsApp aqui para você falar conosco, abraço grande para você, meu amigo que sempre está acompanhando aí a nossa programação. Me permitam então ir aqui em mais um intervalinho comercial e voltar já já com o nosso programa Flávio Azevedor. Valeu minha gente, abraço grande para você que está sempre nos prestigiando. Vamos em frente. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp DDD21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a natural da terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103 no Comercial Center Rio Bonito em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a natural da terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44 ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Terefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terefrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá! Terefrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228 no centro da cidade. Bom dia! Foi aqui que pediram o gás? Foi! em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-67 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liqui Gás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liqui Gás. Ligou, pediu, entregou e entregou. Baeta Gás. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Viver Média. Profissionais especializados. Dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Viver Média é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva. Agende um horário. 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Média está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Média. Cravado na Serra do Sambê, em seis alqueiras de Mata Atlântica Preservada, no Instituto Flor do Amanhecer, oferece atividades de recuperação e regenerativa, spa terapêutico, psicoterapia, ionização, fisioterapia, bioressonância, banhos terapêuticos, cromoterapia, massagem terapêutica, drenagem linfática, diagnóstico pela íris, terapia zayurveda, auriculoterapia, medicina chinesa, homeopatia, meditação, kielingrafia, cursos, geneagrama, constelação familiar e autoscopia. Tudo isso e muito mais você encontra no Instituto Flor do Amanhecer. Natureza exuberante, cachoeira, água potável, produtos orgânicos e livres de agrotóxicos, chalés, área de camping, o Instituto Flor do Amanhecer também tem para você. Localizado na Rua Nilda Rangel de Carvalho, número 700 na Bela Vista, em Rio Bonito, o local é excelente para receber grupos, igrejas e empresas. Agende uma visita pelo telefone 3634-7766. Instituto Flor do Amanhecer. Quando você usa a internet ou outros meios virtuais para hostilizar e humilhar uma pessoa, você está praticando cyberbullying. Violência moral e psicológica praticada contra alguém através das redes sociais é muita maldade, maldade e covardia. Tem gente que cria perfis falsos e que faz montagens com a única intenção de agredir o outro. Em geral, o cyberbullying é praticado entre os adolescentes, mas também ocorre como frequência entre adultos. Quem ofende outra pessoa por trás de um celular ou tela de computador provoca tristeza, angústia e pode até levar a vítima a uma depressão profunda. Infelizmente, a gente sabe de um monte de histórias que tiveram um final muito triste por causa de cyberbullying. Cyberbullying é uma demonstração de ódio, um ódio que não se explica, porque demonstração de ódio não se explica mesmo. Ódio se lamenta. Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro e InterTV. A tradicional farmácia dos irmãos agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Abraço grande pra você. Está sempre ligado na nossa programação. Vamos agora mandar um alô pra rapaziada que hoje completa mais um ano de vida. Vamos lá? Parabéns da roteira Nessa barra querida Sempre a felicidade Pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui. Hoje é aniversariando a minha amiga Marlúcia. Marlúcia é funcionária lá do supermercado Tinoco. Uma figura muito bacana. Um abraço aí pra Marlúcia, aqui de Rio Bonito. A Poliene Oliveira. Abraço grande aí pra Poliene também, que é minha vizinha de Serra do Sandê. Lá em posse dos Coutinhos, lá em posse dos Coutinhos, a nossa amiga Márcia Lox, né? Esposa lá do nosso amigo Feitosa. Abraço aí pra dona Márcia. Lá do... É que delícia, né? Acho que é que delícia o nome do estabelecimento lá da dona Márcia. Abraço pra ela. O meu amigo de... Meu colega de colégio, rapaz. O Paulo Chimono, né? No tempo que eu estudava com ele, era Paulo Kendi. É, filho de descendente de japoneses aí, o Paulo, né? E depois que a maturidade chegou, virou o Paulo Chimono. Abraço aí pro meu amigo, meu amigo Paulo. Sucesso pra ele. Sueli, aniversariando hoje. Sueli é casada com o meu primo Nelson, lá da Serra do Sandê. Nora do tio Joel, né? E hoje completa mais um ano de vida. Sueli, beijo grande pra você. Parabéns. Muitos anos de vida. Que o Papai do Céu abençoe muito você e toda a primalhada aí. As meninas, os netos, né? Tudo de bom. E um beijo grande aí no meu primo Nelson. Marcela Viana, hoje completando também mais um ano de vida. Minha amiga Gilmara Oliveira. A minha amiga Giusley Andrade, completando mais um ano de vida também. O glorioso Sidney Martins, lá em Nova Cidade. Grande personagem. Abraço aí pro Sidney Martins. E quem também está aniversariando hoje? Adivinha quem também está aniversariando hoje? Minha amiga Cirlei Siqueira. Dona Cirlei, moradora do Boqueirão. Nossa ouvinte aqui, assídua da Rádio Jornal 1340 M Leste Fluminense. Do programa Flávio Azevedo. Sempre acompanhando o programa Flávio Azevedo. Dona Cirlei, um beijo grande no coração. Papai do Céu lhe abençoe muito. Aproveito aqui pra mandar um abraço pra toda a família. Pro Leandor, que é o filho da Dona Cirlei. A filha Shirley. O Marcão, né? Que é o genro. A menina lá do Leandor também. Os netos todos aí. Mas hoje a estrela da festa é a Dona Cirlei, que completa hoje mais um ano de vida. Beijo grande, Dona Cirlei, que o Papai do Céu lhe abençoe muito, muito, muito. E muito obrigado pelo carinho que a senhora tem com o nosso trabalho aqui com a Rádio Jornal, com o programa Flávio Azevedo. Completando hoje também mais um ano de vida, meu amigo Ciro, grande Ciro Silos, né? Ciro lá da Graficaz, aqui em Rio Bonito. A Oderleine Amorim, esposa do meu amigo Eloy, filha do ex-vereador Valvia Amorim. Abraço aí pra Oderleine. O Giovanni Silva, completa hoje também mais um ano de vida. O Gustavo Egger e a Larissa Novaes. Larissa Novaes é irmã do glorioso e famoso Zeca Novaes, né? Do Lona na Lua. Abraço aí pra minha amiga Larissa Novaes. De bom pra ela. Papai do Céu também. Abençoe bastante a sua vida. Falando em Lona na Lua, o Lona na Lua está com a corda toda, né? E está participando... Vi uma postagem agora há pouco aqui do Zeca Novaes, né? Está participando da Bienal do Livro, né? Bienal do Livro que abre hoje os trabalhos, né? E o meu amigo Zeca Novaes está postando aí vídeos diretos aí com a rapaziada. Tenho aqui... Venha, viva, conte, né? Escreveu aqui meu amigo Zeca Novaes. Está começando a Bienal Internacional, a 19ª Bienal Internacional do Livro. E o meu amigo Zeca Novaes fazendo um vídeo aqui muito legal. Tem uma reportagem aí no... Tem uma reportagem também no G1, né? Nos veículos de comunicação aí das organizações Globo, que mostra lá uma foto com a galera do Lona na Lua. Deixa eu ver se encontro aqui. Encontrei. A foto está aqui com a rapaziada do Lona na Lua, que estarão interpretando lá um momento de fada, de personagens de histórias infantis, né? Então, meu abraço aí para a moçada do Lona na Lua, né? Que estarão embelezando, enfeitando e contribuindo com a Bienal do Livro. Meu abraço ao glorioso Zeca Novaes. E quem me acompanha aí pelo Facebook, como o meu amigo Paulo Andrade, a minha amiga Renata Massulo, que passa por aqui, estão vendo aí as imagens da rapaziada do Lona na Lua, né? E o meu amigo Zeca Novaes, o cara está super empolgado, né? Deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui para você, que está ouvindo o nosso programa, o vídeo aqui do glorioso Zeca Novaes, lá na Bienal do Livro, né? Vou colocar aqui para você, que está ligado aí no programa, Flávio Azebedo, ver aqui a animação do meu amigo Zeca Novaes, né? Opa, está aqui. Deixa eu dar aqui um... Bom dia, senhoras e senhores. Nós somos o Lona na Lua. Vamos lá, Zeca. Fala aí. Bom dia, senhoras e senhores. Nós somos o Lona na Lua. A gente está chegando aqui no Rio Centro. Hoje começa a 19ª Bienal Internacional do Livro. Agradecer muito. A gente está muito, muito, muito feliz com esse convite. Galera da Lerfonecta, obrigado. Obrigado. Daqui a pouquinho tem os Mistérios da Floresta no Pavilhão Laranja. Vem com a gente. Lona na Lua é arte que pulsa de verdade. Venha, viva Conte, Bienal Internacional do Livro. Valeu. Beleza, minha gente. Então está aí o glorioso Zeca Novaes, lá na Bienal do Livro. Opa! Tem um volume aqui que eu preciso resolver. Opa! Beleza! Meu abraço aqui, meu respeito ao glorioso Zeca Novaes e a garotada aí do Lona na Lua. Um abraço grande aí para vocês. É um grupo que a gente se orgulha bastante de vê-los em atividade, né? Vê-los em ação. Abraço aí para o meu amigo Zeca e todos os cloneiros, né? Vamos lá, minha gente. Vamos seguindo aqui com as notícias do programa Flávio Azevedo. Tem duas informações aqui que eu preciso reproduzir para você que está ligado no nosso programa. Antes de eu passar já para a nossa próxima notícia. Uma agenda em Tanguá, outra agenda em Rio Bonito, né? Bom, cadê aqui? Deixa eu dar uma crescida aqui. Hoje nós teremos, minha gente, em Tanguá, deixa eu mostrar aqui para você que está no Facebook, o evento Mulheres Empoderamento e Representatividade e Lei Maria da Penha. E vão estar por lá, na rua Henrique Luiz Figueiredo, no centro de Tanguá, lá no Espaço Kids para Crianças. Aliás, vai ter Espaço Kids, né? Não fala aqui exatamente o nome do local, né? A realização é da vereadora Aline Pereira, que eu quero deixar um abraço. Aliás, a vereadora Aline faz um trabalho bem bacana em Tanguá. E vão estar participando a Neia Marios, o doutor João Jorge Nogueira, né? Que é o nosso amigo que está sempre aqui no programa Flávio Azevedo. Doutor Nogueira, grande abraço. Minha amiga Paula Anselmo, doutora Paula, que sempre já esteve aqui umas duas vezes no nosso programa. E a Vanessa Pereira, né? Que é a irmã da Aline, né? Eu quero deixar aqui meus cumprimentos à Aline por essa iniciativa. Então, você, meu amigo de Tanguá, atente para esse... Sobretudo as meninas, né? As mulheres. Fiquem atentas aí a esse evento lá na rua Henrique Luiz Figueiredo, número 9, no centro de Tanguá, o evento Mulheres e o Empoderamento Feminino. Deixa eu mandar aqui um abraço para a minha amiga Maristela Almeida Pinto. Alô, Maristela, grande abraço, minha amiga. Tudo de bom para você. Ontem eu cheguei lá no Terê, Maristela, e aconteceu aquele incidente desagradável, né? Onde a Enel deixou o Terê Frutas a parte da manhã toda e uma parte da tarde, sem energia. O evento que a Maristela estava planejando fazer... Bom, a Maristela fez o evento, né? A Maristela fez o evento, né? Eu cheguei lá, o mercado estava com as portas arreadas. Nem me animei, Maristela, a entrar lá para fazer uma live e tal. Eu queria fazer um movimento lá com a situação, mas acabou que não ia ter clima para o negócio. E eu preciso também da internet do Terê Frutas, né? Deles para poder fazer a transmissão e, como estava tudo apagado, eu não ia conseguir fazer isso, né? Mas, numa próxima vez, eu estarei lá. Um beijo grande aí para a minha amiga Maristela. E o outro evento que eu preciso aqui noticiar para você, que está ligado aí no nosso programa, né? É o festival que vai ter em Rio Bonito hoje, né? Se liga aí, minha gente. Aliás, hoje não. Hoje e amanhã é o Festival Inverno Gospel em Rio Bonito. Hoje e amanhã, começando nesta sexta-feira, lá na Praça Fonseca Portela. Música, dança, teatro, feira de antiguidade e artesanato, lá numa ação social bacana. A realização é da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a União dos Pastores de Rio Bonito. E aí a iniciativa da Prefeitura Municipal. Hoje à noite, lá na Praça Fonseca Portela. Festival Inverno Gospel, atenção, sobretudo os meus amigos evangélicos, né? Participem que certamente vai valer bastante a pena passar por lá, né? Então, um abraço grande aí para os realizadores, os participantes, bacana. Aos maniqueístas. Toda vez que eu anuncio aqui um evento, alguma coisa bacana que a Prefeitura de Rio Bonito fez, sempre tem um comentário, ué, mas Flávio não critica o prefeito, olha a bola. Gente, ora, bolas. A crítica ao prefeito é quando o cara faz cagada, quando ele deixa de fazer aquilo que é o correto. Quando acerta com uma iniciativa bacana dessa aqui, movimentando a cidade, trazendo aí a união de pessoas, né? Um evento gospel com várias igrejas participando, com a feira de artesanato lá funcionando. É isso que nós queremos que aconteça sempre em Rio Bonito. Então, ó, parabéns ao prefeito. Cadê? Tem vinheta do parabéns aqui? Tem? Palmas para o prefeito aqui, ó. É isso aí. É isso que nós queremos, que as coisas aconteçam. A crítica, o pau rufa quando o sujeito larga entulho na rua e diz que não vai resolver. Quando diz que não tem solução para a falta de iluminação pública. Aí vai ser criticado. Agora, quando faz um negócio bacana, e eu não vou deixar de anunciar aquilo que é positivo, porque eu critiquei o prefeito ali atrás. Não, gente, não tenho raiva do prefeito, tem nenhuma dificuldade com o prefeito, não. Simplesmente chamo de pangaré na hora que tem que ser chamado e cumprimento, e anuncio os eventos positivos que acontecem. Se ele e sua turma não têm maturidade para isso, o problema não é meu. Você, meu ouvinte, não pode deixar de ficar sabendo do que está acontecendo na cidade, porque o mandiocão acordou de mau humor, porque o puxa-saco dele é mau caráter. Lamento, não vou entrar nesse maniqueísmo. Então, um beijo grande aqui para a minha amiga Maristela, que diz que marcaremos uma outra oportunidade. e Maristela disse que teve degustação de bolo lá ontem no Terê, apesar do problema lá da falta de energia, por culpa da Enel. Aliás, essa Enel é uma beleza. E o meu amigo, o meu amigo Marcelo Rosalino, também passa por aqui, deixando aqui o seu boa tarde. Queda de energia, fofoca e conversa viada. Eu quero até aproveitar a oportunidade, deixa eu encontrar aqui o comunicado que o meu amigo Leandro fez. Leandro é parceiro da gente, do programa Flávia Zerbeto, está sempre conosco, um abraço grande para o Leandro. E ontem ele fez um comunicado falando sobre o problema que aconteceu, pedindo desculpas à população. Vamos ver se eu consigo aqui reproduzir para você, que está ligado no nosso programa. Vamos ver se eu consigo aqui reproduzir para você a fala do Leandro, comentando sobre o que aconteceu no Terê Frutas. Vou reproduzir aqui para você, que está ligado no nosso programa Flávia Zerbeto. Vamos lá, vamos ouvir o Leandro aí. Vamos lá. Você de casa, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Você de casa, boa tarde. De você, amigo do Leandro Ferreira, amigo da Terê Frutas Rio Bonito. Desculpa um pouco com esse olhar cansado, né? Esse olhar de preocupado. De... Desculpa a população de Rio Bonito, nossos clientes de Rio Bonito. Em nome do grupo Terê Frutas, pedir perdão por esse dia de hoje. Hoje não foi um dia muito fácil. Para a gente, né? Por motivos de falta de energia, né? Isso veio atrapalhar o nosso trabalho. Nossa falta de energia começou 6 horas da manhã. Começou 6 horas da manhã. Só retornamos, né? O nosso trabalho. Agora, 2h30 da tarde, tá bom? Quero pedir desculpa a você, consumidor, cliente da Terê Frutas Rio Bonito, por ter vindo aqui hoje na parte da manhã. Ter vindo, né? Tem pessoas que eu encontrei aqui 7 e meia, 8 horas, 9 horas, 10 horas. E, infelizmente, nós não podemos dar... Não tivemos como dar o atendimento ao nosso amigo cliente da Terê Frutas Rio Bonito, tá bom? Foi motivo de energia, tá? Por volta de 6 horas da manhã, a energia aqui acabou, nada. E 2h30 da tarde foi que a Enel conseguiu resolver pra gente a solução, né? Da nossa energia. Quero agradecer o Bruno, o Bruno, né? O Bruno da Enel, a qual resolveu o problema, a qual não descansou, correu atrás e foi, né? Verificar o que estava acontecendo, porque só a nossa loja estava sem energia. Nós e também o meu vizinho aqui do lado, o Tinoco, né, também estava sem energia, estava funcionando através de geradores, tá bom? E a gente aqui, como não tem gerador, a gente ficou um pouco, né, atrás do nosso trabalho, não podendo dar o atendimento necessário aos nossos amigos clientes da Terê Frutas Rio Bonito, tá bom? Então, quero pedir desculpa, Maristela Almeida, a doutora Tatiane Honorato, que hoje era amanhã com Nutri na Terê Frutas Rio Bonito, veio a Daniele, né, veio a Tatiane, veio a Maristela, trouxe uma galera junto para participar da manhã com Nutri na Terê Frutas Rio Bonito, e infelizmente não podemos, não fizemos o evento, sobrou, foi um lanche para todo mundo, né, aqui, foi até, Maristela abriu mão, né, botou o lanche para todo mundo aqui degustar, né, teve salada de pote, teve salada de fruta de pote, se não me engano, teve também salada verde também de pote, foi muito bacana, quero pedir desculpa às meninas, em nome da Terê Frutas Rio Bonito, todas as meninas que vieram, né, para participar desse evento, amanhã com Nutri, com a Maristela, e a doutora Tatiane Honorato, tá, infelizmente a gente não conseguimos fazer esse evento hoje na Terê Frutas Rio Bonito, mas papai do céu sabe de todas as coisas, né, dias melhores virão, creio que hoje ainda vai ser o dia de vitória, e vamos até às 21 horas, até às 21 horas da noite, tá bom, a Terê Frutas Rio Bonito hoje, tá, morango, qual seria? R$3,99, R$3,10, né, vai ser R$2,99, R$4,10, aí para a gente podermos vender, vai estar nessa promoção R$4,10, o morango, tomate, a gente puxou bastante tomate, né, estava R$2,49, mas vamos por R$1,99, até as 9 horas da noite, couve-flor R$2,99, bróquio americano R$1,99 também, são algumas promoções que a gente resolvemos manter, para esse finalzinho aí de tarde, são exatamente 15 para as 4, né, 15 para as 4, né, então você vai encontrar algumas promoções ainda na Terê Frutas, que era uma programação para a parte da manhã, mas infelizmente com a falta de energia, a gente não conseguimos fazer. Pessoal, eu vou interromper aqui então a fala do Leandro, né, ele já explicou o que aconteceu, fez os pedidos de desculpa, porque ele está falando aqui dos valores, e eu não sei se esses valores são os que serão, que estão sendo praticados hoje, né, esse vídeo foi feito ontem, depois do problema que aconteceu lá, da questão da energia, aliás, eu quero deixar aqui o meu, a minha, o meu puxão de orelha aqui, para a Enio, cara, como é que você deixa, no centro de Rio Bonito, centro comercial da cidade, como é que você deixa, estabelecimentos sem energia dessa maneira, e não é um pico de energia que acabou daqui meia hora voltou, de seis da manhã às duas e meia, três da tarde, é um absurdo o que aconteceu, né, e aproveito aqui para deixar um puxão de orelha também, para as nossas autoridades, aí o prefeito da nossa cidade, já há alguns anos eu venho falando aqui, que a rede de energia, que fornece a energia para a nossa cidade de Rio Bonito, é a mesma do tempo de quando eu tinha cinco anos, de quando eu tinha sete anos e estudava no Barão, é a mesma do tempo que se enrolava, que se amarrava cachorro com linguiça, não é possível, eu não vejo nenhum tipo de investimento, no sentido de oferecer uma demanda maior de energia para a nossa cidade, se existe ou não com isso, porque esse é um problema que vem sempre, sobretudo no verão, sobretudo no verão, quando os aparelhos de ar refrigerado, minha gente, hoje todas as lojas, inclusive os supermercados, são climatizados, é uma tendência da modernidade, todas as lojas praticamente são climatizadas, no tempo que eu era criança, e vamos lá no início dos anos 80, eu lembro que eu gostava de ir com uma mãe na rua para poder ir no banco, o banco era tão fresquinho, tinha o tal do ar condicionado, a gente era criança, duas coisas que a gente fazia, ir no banco para ficar na fresquinha, e ir lá no edifício José Maria Clansorgen, ou no outro, cá embaixo, para poder subir e descer no elevador, porque era uma novidade também, o tal do elevador, e aí minha gente, 35 anos, eu tenho 44, eu tinha 10, 9, 8 anos nesse tempo, 35 anos depois, a estrutura de energia que é oferecida para Rio Bonito, o centro comercial cresceu, as lojas cresceram, o volume de escritórios, de consultórios, todos com aparelho de ar refrigerado, todos com ambiente climatizado, a demanda, o oferecimento de energia é o mesmo, o governo do estado não se mexe, quem senta lá só quer roubar, na prefeitura, é um bando de lerdo que está sentado lá também, que não providencia melhorias nesse sentido, o empresário fala uma fala de boca pura, porque tem medo de ir para dentro do prefeito, e o fiscal bater na porta dele, e com isso fica essa bagunça aí, então minha gente, está na hora da sociedade, e através sobretudo dos seus órgãos de representatividade, associação comercial, câmara de dirigentes logistas, catucar aí, dar uma apertada no saco de quem governa, para ver se toma providências em relação a essa questão, que não tem condição de ficar dessa maneira, e olha que não estamos no verão, tremendo inverno aí, tem feito até frio, e aconteceu esse episódio com a energia ali em parte do centro da cidade, não é a primeira vez que acontece esse problema, outra vez foi um incêndio que aconteceu na rua da Conceição, levando prejuízos importantes às lojas, às boutiques ali, da moçada ali da rua da Conceição, então é um problema que eu boto sim senhor, na conta dos prefeitos que se repetem na nossa cidade, só fazendo cagada, porque sentar o rabo para pensar soluções e situações que possam amenizar esse tipo de problema, resolver isso, levar uma delegação de pessoas do comércio, a moçada da política, bate lá na porta do governador, governador, essa questão da energia, a concessão é estadual, e aí, que tal apertar o saco da empresa que oferece esse serviço lá, porque está complicado o negócio, e a gente não vê ninguém fazer isso, não existe essa iniciativa, a moçada é muito boa de rua, nos três meses de campanha, quando é candidato a isso, candidato a aquilo, aparece todo mundo, na rua, agora, para planejar, pensar, e levar ações administrativas, que favoreçam a população, eu fico imaginando o montante do prejuízo que o Leandro tomou ontem, quanto que significa, a gente às vezes não para para pensar, o cara está reclamando à toa, reclamando à toa, será quanto que representa um mercado do porte, um estabelecimento do porte, do Telefrutas e o Bonito, ficar meio dia de portas fechadas, sem o cliente entrando e saindo, quanto que ele deixou de vender, quanto que ele deixou de faturar, 5 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, 8 mil, digamos que seja 10 mil reais, que o Leandro não tenha, o Telefrutas não tenha faturado ontem, vamos dar uma olhada na folha de pagamento da empresa, olha quanto que, olha o prejuízo minha gente, outro dia eu entrevistava o Leandro, são 40 funcionários que a Telefrutas tem, qual será o valor dessa folha de pagamento, deixou de entrar 10 mil, 8 mil, 5 mil, 3 mil, mil que seja, já faz diferença pagar o salário lá do fim do mês, então é outro lado, e a gente não vê esse tipo de preocupação em quem governa, isso é simplesmente absurdo, uma situação dessas, bom, vamos lá, vamos em frente aqui, seguindo com o nosso programa Flávio Azevedo, para você que está aí ligado na nossa programação, um beijo no seu coração, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 3 horas 31 minutinhos por aqui, me permitam ir novamente aqui no intervalinho comercial, e voltar aqui na sequência, com o nosso programa Flávio Azevedo, para você que está aí acompanhando o nosso papo, aqui as notícias do dia, abraço grande aos amigos que estão sempre nos prestigiando, e hoje, nesse dia 30 aqui de agosto, acompanhando aí a nossa, a nossa programação, vamos lá, intervalinho comercial, e a gente volta já já, aqui com o programa Flávio Azevedo. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes, e compromisso de usar apenas produtos originais, essas são algumas das características que fazem, a farmácia de manipulação natural da terra, liderar o setor na região, para a sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21, e o telefone 979 90 9353, fotografe a receita, envie pelo WhatsApp, e receba seu medicamento em domicílio, e em toda a região, em todo o Brasil, em Rio Bonito, a natural da terra, está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center, Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú, telefone 2734-2883, já em Itaboraí, a natural da terra, está localizada na rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal, telefone 2635-3190, Venha para o Terefrutas, você também, legumes, hortaliças e frutas, sempre fresquinhas, é da melhor procedência, laticínios, mercearia, é muito mais, Terefrutas de Rio Bonito, preço com qualidade, corre para cá, Terefrutas de Rio Bonito, rua 15 de novembro, 226 a 228, no Centro da Cidade. Bom dia, foi aqui que pediram o gás? Oi, se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás, se tem um lacre verde da BR Petrobras, em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048-998-7202-67 e 96910-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado, o que você precisa e encontra na Clínica Viver Média. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Viver Média é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao plano assistencial viva. Agende um horário. 2734-0613 e 2734-0861. A Viver Média está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas. Expediente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Viver Média. A tradicional farmácia dos irmãos, agora é Drogarias Viva Mais, localizada na Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Minha gente, vamos agora reproduzir para você a entrevista que eu havia prometido do doutor Leandro. Eu estive hoje na Clínica Viver Média. Abraço aí para a rapaziada da Clínica Viver Média, as meninas lá que me receberam. E pela manhã fiz uma entrevista com o doutor Leandro, que é cardiologista, e conversamos sobre assuntos relacionados aos problemas aí, o famoso infarto, essa história de beber água gelada no inverno. Muita gente compartilhando isso aí no WhatsApp. É verdade, não é verdade? O que é crendice? O que é fato? O que é fake? O que é fato? O que é fake? e nós vamos reproduzir para você o papo que nós travamos com o doutor Leandro. Para você que está ligado aí no nosso programa, Flávio Azevedo, acompanhando agora, ele é cardiologista lá da Clínica Viver Média. Ele nos recebeu hoje. Vamos lá. O assunto é saúde, aqui na pauta do programa Flávio Azevedo. Vamos lá, minha gente. Vamos em frente. Minha gente, nós estamos aqui com o doutor Leandro Pereira de Souza. O doutor Leandro é cardiologista, um dos profissionais que trabalham aqui na Clínica Viver Média. E nós vamos conversar com ele aqui hoje sobre doenças desse segmento aí da saúde. e um dos objetivos de estar com ele nesse dia 30 de agosto de 2019 é falarmos sobre infarto. E nós temos aí nos últimos dias alguns episódios de amigos nossos que infartaram e infelizmente acabaram indo a óbito. Outros deram um susto na família, estão se recuperando. E aí aproveitar a oportunidade para tratar desse assunto. Estou lendo. Obrigado aqui por abrir um espacinho na agenda do médico. É sempre muito corrida. E ele abriu esse espaço aqui para nos atender. E seu bom dia aqui para os amigos que vão nos acompanhar. E já vamos falando sobre esse tema tão importante aí para a população de maneira geral, para os esclarecimentos necessários. Ok, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. E a gente vai falar aqui algumas coisas aqui sobre os fatores de risco, sobre essa doença aí que tem afetado aí grande parcela da população mundial e brasileira também. Bom, o que chama a nossa atenção, ao contrário do que o imaginário popular pensa, é que o inverno acaba sendo um período suscetível à questão do infarto. Por quê? Como é que é isso? Sim, esse período do inverno, estatisticamente e comprovadamente, realmente a incidência de eventos cardiovasculares está aumentado, né? O frio, ele causa alterações na circulação, né? Circulações, alterações hemodinâmicas, que a gente chama, e que acaba precipitando dores anginosas, aquelas dores características da doença coronariana. Ou seja, ele tem a vasoconstrição, vasoconstrição periférica, e consequentemente o coração, ele tem que aumentar a sua frequência cardíaca em pacientes que são propícios, né? Esse aumento da frequência cardíaca pode também precipitar, né? Em pacientes suscetíveis, um episódio isquêmico, né? E com isso, essa isquemia pode ser em menor ou maior grau, podendo levar até a um infarto agudo miocárdico. Perfeito. A minha mãe ontem estava me mostrando uma mensagem que chegou no WhatsApp, falando sobre os riscos de beber água gelada, e sobretudo no inverno, onde já existe uma temperatura externa mais baixa, né? E acaba que a pessoa manda aquela água gelada, refrigerante ou cerveja, ou o que for, para dentro e acaba provocando de repente, é lenda ou... É lenda. Não tem nada comprovado em relação a isso, né? Sabe-se que nesse período devido é mais comum os eventos. Agora, a comprovação fisiológica ainda não está completamente elucidada, né? É só um dado aí da literatura. Perfeito. Mas essa questão de água gelada, isso aí não tem nenhuma comprovação. De qualquer maneira, o grande caminho a se prever para que a pessoa não tenha um infarto é aquelas dicas de sempre, né? Cuidar da saúde, atividade física... Fala um pouquinho sobre isso. É, o controle dos fatores de risco, né? Cardiovasculares. Existem fatores que são modificáveis e fatores não modificáveis, né? Os fatores não modificáveis são predisposições familiares, né? Janelle, pacientes que têm histórico na família, de eventos cardiovasculares, né? De infarto, angina, hipertensão, diabetes, doenças endócrinas, né? Podem ter uma maior predisposição para doenças coronarianas, né? De epidemias, né? Que são pessoas com colesterol alto, né? Trilicerídeos, né? São distúrbios das gorduras, vamos dizer assim, né? Mais popularmente falando. Então tem que ter o controle desses fatores de risco, né? E tem as causas que são modificáveis, né? Que é o sedentarismo, obesidade, tabagismo, né? O que é muito comum hoje, principalmente, nós temos observado aí o aumento do índice de infarto em jovens, né? Que é a carga tabágica, né? O uso de drogas, né? Principalmente drogas, né? A juventude hoje em dia está nesse consumo aí acelerado de drogas. Medicamentos semelhantes a drogas, né? Abuso, né? De opiáceis. Então, uso de energéticos também. Produtos estimulantes de maneira geral acabam dando isso. Hoje, dia na balada, é muito comum as garotadas misturam a vodka energético, né? Então, isso pode sim vir a precipitar um evento em pessoas já suscetíveis. Obesidade no homem, principalmente a obesidade abdominal, né? Aquela gordura visceral, que é uma gordura mais interna, também entra aí como um fator de risco importante. Perfeito. Parece que nunca estivemos tão preocupados com a saúde, doutor, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão relaxados também, tão sem tempo até de praticar uma atividade, ir a uma academia, ou o que seja, dar uma caminhada, né? Fala um pouquinho sobre a importância da atividade física diante desse cenário todo de gordura, esses estímulos todos que a pessoa acaba se submetendo, né? Porque os encontros sociais, geralmente, tem ali uma bebidinha, alguma coisa para beliscar, e aí sempre tem um salzinho, uma gordurinha ali, qualquer coisa. Exatamente. Bom, a questão da atividade física é sempre importante, né? Tanto da parte lúdica, né? A parte... Dessa parte do bem-estar emocional, né? Que causa a própria atividade física. É sempre bom lembrar uma atividade física a médio e longo prazo, né? Aquela atividade física de curta intensidade, só uma vez por semana, não. Tem que ser aquela atividade frequente, né? Que leva, realmente, a pessoa a ter uma mudança no seu perfil metabólico, né? Ou seja, o que é isso? Baixar o colesterol, controle de triglicerídeo, controle do açúcar, né? Então, a atividade física, ela tem esses benefícios, né? De causar um equilíbrio nessa parte metabólica da pessoa. E, consequentemente, acaba também beneficiando a parte cardiovascular, né? Então, assim, mudança de vida, sedentarismo, mandar, botar a pessoa pra caminhar, pelo menos, né? 30, 40 minutos todos os dias. Pedalzinho, bicicleta também. Pedalzinho, nadar. O que for de mais, assim, agradável pra pessoa. Sempre meus pacientes me perguntam o que eu devo fazer em atividade física. Eu falo, qualquer atividade que te agrade. O importante é que a pessoa se sinta motivada pra manter a atividade física constante. Não adianta eu mandar ela caminhar se ela odeia caminhar. Então, assim, é uma hidroginástica, é uma natação, ótimo, faça. Ou seja, faça a atividade que te dê prazer, né? Pra quê? Pra que a gente consiga manter a adesão da pessoa. Ou seja, que a pessoa mantenha aquela atividade por um longo período. Tá certo? E, obviamente, também depende das condições do paciente. Tem pessoas que não podem caminhar, então... E gostam de caminhar. Então, a gente tem que haver uma conversa com a pessoa pra, de repente, colocá-la numa outra atividade que, embora não seja mais adequada pra ela, mas que causa um benefício pra parte cardiovascular, né? Alguns remédios da natureza aí que, às vezes, nós negligenciamos, como aquele solzinho na primeira parte da manhã, o ar puro, beber água... Parece que, às vezes, a gente abre mão desses remédios naturais aí que são gratuitos, inclusive. Mas fazem parte do bem-estar, né? Dessa parte da mudança do estilo de vida, né? Que nós chamamos, né? Então, é mudar o estilo da pessoa. Muitas vezes a pessoa vem numa pegada, assim, de estresse, sedentarismo, ganho de peso, né? Muitas vezes, pacientes que nunca fumaram, às vezes, com 40, 50 anos, começam a fumar, né? E o tabagismo, a gente sabe que é altamente prejudicial à saúde cardiovascular. Perfeito. Eu queria falar também um pouquinho, né? Aproveitar aqui a oportunidade da gente falar sobre a diferença do... Se existe diferença do homem pra mulher diante desses cenários que nós conversamos aqui. Dizem que o infarto é uma doença mais masculina, né? Raramente você vê uma mulher infartando. Acontece, mas existe realmente isso? E por que acontece dessa maneira? Sabe, a literatura diz que o homem tem uma incidência maior do que a mulher do infarto, até o momento em que a mulher entra na menopausa. Se é a partir da menopausa, em que há um descontrole hormonal, em que a mulher passa a contar menos com a proteção do estrogênio, que é um hormônio feminino que confere uma proteção cardiovascular, né? Então, nessa população feminina, durante a menopausa e até após em que você tem uma inversão dos níveis de estrogênio, testosterona, né? Porque a mulher também tem testosterona, né? Então, esse descontrole hormonal na mulher começa a aumentar a incidência no sexo feminino de eventos cardiovasculares, né? Então, Leandro, nós somos muito relaxados com relação à saúde, a gente deveria estar mais presente no postinho de saúde, procurar mais um médico de confiança e tal. Às vezes, o camarada, ele, quando senta aqui para a consulta, é porque já está lá na ponta da corda e se tivéssemos uma atenção mais regular à saúde, talvez muitos problemas fossem evitados. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, é verdade. Principalmente os homens, né? Nós, homens, somos mais resistentes a uma consulta médica, isso é verdade, a gente vê isso muito na prática médica. A mulher não, a mulher é mais cuidadosa com a saúde, e também por conta da questão do preventivo, está sempre indo a um médico, de certa forma aferindo a pressão, conversando com o profissional de saúde, a mulher está mais presente. O homem não, o homem é mais resistente, vai só quando realmente está... Parece até que, sobretudo nas cidades interioranas como nós estamos, né? Nós estamos em Rio Bonito, é uma cidade do interior do Rio de Janeiro, e, assim, por acaso o jornalista aqui é da área da saúde, antes de ser jornalista, tem a questão cultural também de achar que ir à médica é coisa de mulher, né? Tem que ter um pouco disso nas regiões mais interioranas. Isso é fato, isso é um fato. É verdade. Mas, assim, eu tenho percebido que cada vez mais o homem... Eu não sei se é por conta dos programas de saúde do homem, que hoje em dia está bem estruturado, ou seja, eu tenho percebido que a população masculina tem estado mais presente. Perfeito. Entendeu? O que é muito bom, né? Porque é uma... A doença cardiovascular é uma das principais causas de morte no mundo e no Brasil também, né? Perfeito. Bom, gente, nós estamos conversando aqui com o doutor Leandro, cardiologista, aqui na Clínica Viver Média, em Rio Bonito, falando sobre o assunto cardiologia, falando sobre as doenças naturais a esse segmento da saúde, envolvendo aí esse músculo tão importante que é o coração. E, por acaso, são dois personagens aqui que estão na idade do lobo, né? É a idade da loba, que é uma mulher isso, mas eu acho que o doutor Leandro já passou de 40 também, igual eu também passei. Já estou com 5 pontos. Motão de Opala. Motão de Opala. Então, assim, doutor, geralmente é nessa idade que começam essas manifestações, né? E alguma dica especial às pessoas que estão nessa idade de 40 anos, 45, 50... Por exemplo, aqui na cidade nos assustou muito um jovem amigo nosso que faleceu agora no fim de semana, infartou, 38 anos, menino, né? E a gente sabe que o infarto é uma doença que gosta de escolher indivíduos jovens, né? É, tem aumentado a incidência, né? Fala um pouquinho sobre isso, né? Quem vê essa nossa entrevista aqui e fala assim, rapaz, preciso me cuidar e tal. O que o sujeito tem que fazer de imediato para tentar prevenir alguma surpresa desagradável? Bom, de imediato é procurar um profissional de saúde para poder fazer um screening, né? Ou seja, um check-up dessa parte cardiovascular, um exame de sangue simples, né? Um alerto cardiograma, uma consulta médica, uma oferição de pressão, fazer um bom histórico, né? Ou seja, se abrir para o médico em relação ao histórico familiar, né? O estilo de vida. Então, isso é o principal, é o pontapé inicial para a prevenção do infarto, que é essa doença que tem aumentado bastante aí na população, né? Então, isso aí é o principal. E à medida da avaliação médica, da necessidade, esses exames podem ser aprofundados, como teste de argumento, com ecocardiograma, ou eventualmente um cateterismo. Mas isso depende muito de cada indivíduo. Perfeito. O nosso tempo hoje é um tempo de muita correria, muita falta de tempo, sobretudo os homens, né? Não dá para parar porque o cara larga um trabalho, faz outro, e um bico, um negócio e tal, porque tem que pagar as contas no final do mês, a família para dar conta, e tem sempre aquela argumentação da falta de tempo, né? E aí, talvez, parece que essa indisciplina que temos para a saúde, talvez, agora entrando até um pouco na questão do comportamento, essa indisciplina se estenda também para a nossa vida profissional, às vezes, e a gente tem um horário de regrado. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre as noites de sonos perdidas, que, por vezes, a gente dorme muito pouco, né? Vai dormir tarde, acorda muito cedo por conta da correria, então, fala um pouquinho sobre isso. É importante ter uma boa noite de sono, indivíduo adulto, de sete a oito horas por noite, é claro que, obedecendo a individualidade de cada um, tem pessoas que, com cinco horas, seis horas, já estão refeitas, né? O sono é importante porque a privação do sono pode levar a alterações hormonais, pode aumentar a secreção de alguns hormônios, cortisol, GH, hormônios que podem ter um efeito, podem ter não, tem um efeito cardiovascular importante, pode alterar a pressão arterial, de epidemias também, ou seja, alteração do colesterol, então, isso pode também estar implicado. E a mudança do estilo de vida, exercício físico regular, isso também é uma boa alimentação. Ainda falando da história do comportamento, de algumas práticas da idade do lobo, é nessa hora que, por vezes, sexualmente, o camarada consegue perceber algumas dificuldades, né? Na ereção, na ejaculação, e aí o sujeito recorre a alguns medicamentos estimulantes, para poder não fazer feio aí na sua performance sexual. E tem muita gente que acaba abusando disso, e às vezes, pessoas que já tem um histórico aí, de problemas cardíacos e tal, e a gente conhece histórias de algumas pessoas que acabaram tendo aí um final, infelizmente, triste, e de óbito por conta desse tipo de medicamento, do uso contínuo e constante. Fala um pouquinho sobre esse medicamento em questão, doutor, a gente sabe que se ele existe é porque é para alguém utilizar, mas aí as pessoas acabam recorrendo, utilizando indiscriminadamente, que dica que o senhor deixa aí para as pessoas que acabam tendo a necessidade de utilizar os viadras da vida aí, levitas, essa coisa toda, mas tem gente que acaba pegando muito pesado, porque descobre que o negócio ali dá um certo conforto, uma certa facilidade para se alcançar os objetivos, fala um pouquinho sobre o uso indiscriminado desse tipo de medicamento. O uso indiscriminado de qualquer medicamento, qualquer coisa, papai dizia isso, papai falava isso, cara, água faz muito bem da saúde, mas se tomar dois litros de uma vez, pode se afogar. No caso, os medicamentos para disfunção erétil, que está muito em voga hoje em dia, eles têm que ser prescritos, são seguros, desde que prescritos por um profissional, após uma avaliação criteriosa. Eu recebo muito pacientes de outros colegas, urologistas, tudo para avaliação, primeiro cardiovascular, para depois a liberação, agora o uso dessa medicação. É medicação como qualquer outro, e por sinal, o próprio Viagra, Trenafila, é um medicamento que foi inicialmente produzido para controle da pressão arterial. E viu-se que um dos efeitos adversos era justamente o preapílio, ou seja, a ereção involuntária, vamos dizer assim. E acabaram que o seu uso foi mais direcionado para essa área, visto que os efeitos para a redução da pressão não eram tão proeminentes e a gente tem outros medicamentos tão eficazes ou mais eficazes do que o Trenafila. E os correlatos dele também, outros medicamentos vieram, depois você falou, o Cialis, Trenafila, vieram também para aumentar o acervo, vamos dizer assim. Então, qualquer medicamento, não só esses medicamentos, são importantes, primeiro, a avaliação, porque pacientes coronariopatas, pacientes que têm uma doença tipo angina ou passado de infarto, eles têm que ser muito bem avaliados antes da liberação. Muitos não, a maioria não são indicados, não são contraindicados. Então, eu digo isso porque eu vejo muito paciente coronariopata usando medicamento e vem, doutor, eu uso e tal, e para convencer é uma guerra. se a pessoa dá uma parada é complicado. Então, antes de usar, procure o médico, procure o urologista e o cardiologista para poder saber se existe realmente a implicação. esse tipo de medicamento ele acaba muito indo na naquela dica do colega, né? Ih, rapaz, eu uso esse tal aqui, para mim foi muito bom, usa lá também. E aí, sem nenhum tipo de avaliação, nenhum tipo de análise, o camarada pode estar tomando uma bomba relógio e não sabe. Exatamente, exatamente. Então, são medicamentos assim que são contraindicados, né? Para esses pacientes já graves, pacientes já com o passado de doença, então são medicamentos muito perigosos. E nos 15 anos que eu trabalhei na saúde, doutor, eu acabei descobrindo, desenvolvendo comigo uma tese de que chegam alguns momentos que determinadas funções do nosso organismo, às vezes, elas se desligam instantaneamente, talvez, a uma própria defesa do organismo, porque, por exemplo, a questão sexual é uma atividade intensa em todos os sentidos. e talvez seja o... Mais ou menos, depende. E talvez seja o organismo desligando determinado tipo de função para que você não passe por aquele momento de intensidade cardíaca, porque, querendo ou não, a respiração, os batimentos na relação sexual se intensificam. Só se o sujeito for muito zen lá, aquelas práticas lá da Índia, do Japão, que tem um negócio diferente, mas no jeitão brasileiro nosso aqui, a coisa requer um certo vigor. É bruto, é bruto, o sistema é bruto. E aí, às vezes, talvez o organismo até para se defender desse tipo de atividade e outra qualquer que busque grande intensidade, gere aí uma defesa para que a prática não seja tão constante e você com isso protege o seu sistema circulatório, cardíaco, respiratório e tal. Importante dizer também que os medicamentos não são os únicos para tratamento da disfunção erétil. Não é minha área, mas tem muitos colegas conversando com eles e que, olha, a gente tem outras, um arsenal terapêutico é bem amplo, ou seja, então não é unicamente a medicação que vai resolver o problema da pessoa. Tem pessoas que o remédio não funciona. o médico não é a melhor terapêutica, existem outros medicamentos, outras reposições, reposições hormonais. E às vezes até essa questão de prática de atividade física, eu já entrevistei inúmeras pessoas que, não, depois que eu comecei a caminhar, correr, sei lá, fui para a academia, comecei a nadar, a disposição aumentou e junto com essa disposição veio também um desempenho sexual melhor. porque muitas das vezes o problema é o hormonal, é simplesmente uma desigulação hormonal, porque assim, como a mulher, o homem também, depois de uma certa idade, os níveis de testosterona, sabe que depois dos 30 anos, os níveis de testosterona vão caindo, progressivamente, e o paciente, às vezes, chega com 50 anos, mais ou menos, idade, vamos dizer assim, 50 anos, com problemas, assim, hormonais. E nunca foi ao médico, nunca foi ao médico, nunca avaliou, nunca fez uma dosagem da sua testosterona, às vezes até, a pessoa tem a testosterona dentro dos limites normais, mas no, a gente chama, no quartil inferior. Sim. Ah, está normal, mas muitas das vezes não está normal, ele tinha que estar mais próximo do nível mais, no limite superior. então, algumas vezes, sob orientação urológica, faz-se uma reposição, e com essa reposição já resolve o problema. Perfeito. O medicamento, basicamente, vai mexer no fluxo sanguíneo para aquela região. Às vezes, o problema não é o fluxo, o fluxo sanguíneo, às vezes, está bom. Certo. São outros fatores que estão bom. São outros fatores, então, às vezes, funciona, funciona relativamente, mas não é o tratamento ideal. Adequado. e adequado. Então, se expor ao risco de tomar o medicamento de forma errada, é perigoso. E, ao mesmo tempo, existe uma certa resistência, um certo preconceito, uma certa dificuldade dos homens. De urologia. E falar sobre isso, de urologia. E assumir que está ali, de repente, passando por uma dificuldade, porque, pô, até conversando uma vez com um paciente no hospital, ele falou comigo, porque eu trabalhava no hospital, na enfermagem, rapaz, a maior dificuldade que eu tive foi confessar para o doutor que eu estava broxa. Eu falei, meu irmão, mas não é exatamente confessar para o doutor que você... É apresentar uma dificuldade e pedir auxílio àquele profissional. Pois é, então, depois eu descobri que não era exatamente isso. apontar o profissional para você estar broxa ou você fazer feio com a parceria. É melhor apontar o profissional. É melhor apontar o profissional. Pois é, e essas questões de cunho do tabu, da vergonha, por vezes, acabam fazendo com que as pessoas não busquem o tratamento ou se recusem a fazer, porque aquele machismo que cada um carrega consigo, sobretudo nas cidades mais interioranas como nós estamos. A gente está em Rio Bonito, cidade interiorana, e às vezes as pessoas são conservadoras no sentido de conversar sobre esse assunto, se abrir sobre esse tema. Doutor, fala sobre isso. É verdade. A gente não deve ter essa restrição com os profissionais de uma maneira geral, porque são pessoas que estão ali não para julgar, e sim para promover o bem-estar e a saúde do paciente de uma maneira geral. Então, se não for possível, de primeira, ir até o médico, vá até uma enfermeira que é um profissional competente, adequado para avaliar, para ter uma primeira anamnese, uma primeira avaliação, e a partir dali direcionar para o profissional específico. Se não for possível uma enfermeira, converse com sua agente de saúde, também que é que é uma pessoa que está habilitada para poder fazer um primeiro atendimento, dar um primeiro atendimento e direcionar para um profissional específico. Perfeito. E a gente, conversamos aqui nessa manhã de 30 de agosto de 2019 com o médico cardiologista Dr. Leandro Pereira de Souza, aqui na Clínica Vivermede, em Rio Bonito, em frente ao Hospital da Civargas, no centro da cidade, está a Clínica Vivermede, faço uma visita, passo por aqui, o Dr. Leandro, está aqui, que dia? Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, pela manhã? Pela manhã. Toda sexta-feira, o Dr. atendeu os pacientes dele e está nos dando aqui essa consultoria sobre a sua área de atuação aqui na Clínica Vivermede. Eu vou deixar nos comentários aí, nas postagens que eu fizer com esse vídeo, o endereço, telefones aí da Clínica, para você chegar aqui, conseguir consultar e conversar com o Dr. Leandro, que nos recebeu de muito boa vontade aqui nessa manhã. Agradecer você que está aí nos acompanhando nesse papo e, Dr., deixe a sua palavra final aí aos nossos amigos que estiverem nos acompanhando, seguindo aí, acompanhando esse bate-papo. Eu queria agradecer a você, a toda a população de Rio Bonito que tem nos prestigiado, como você mesmo falou, estou aqui toda sexta-feira para atendê-los na exposição aqui de vocês. Lembrando também que não necessariamente aguardem a sexta-feira para uma consulta cardiológica, até porque Rio Bonito conta com excelentes profissionais, médicos, cardiologistas, nós temos aqui vários profissionais de referência, Dr. Flávio Colucci, Dr. Nelson Braga, Dr. Zé Lelis e outros aí que são de excelente padrão, Dr. Luiz Rodolfo, agora que é um nosso colega recente também. Eu costumo dizer que o nosso quadro de profissionais médicos em geral são... Estou falando da parte cardiológica, então assim, Rio Bonito está bem bem guarnecido de excelentes profissionais atualizados. Então assim, sentiu qualquer sintoma que possa ser cardiovascular, imediatamente procure qualquer um de nós para o atendimento imediato, nunca fiquem perdendo tempo em casa, venha sempre ao hospital, procure o seu médico para poder esclarecer aquele sintoma. porque como a gente diz em cardiologia, tempo é músculo. Perder tempo é perder músculo. Inclusive, apesar de a gente já estar finalizando, mas eu lembrei agora de uma coisa interessante sobre essa questão do infarto, em que boa parte das pessoas que infartaram, a argumentação delas é aquela eu estava sentindo uma dozinha nas costas, uma dozinha no braço, uma dozinha no peito, já há uma semana mas não tive tempo e aí acontece o infarto. ou seja, não fica sentindo a dozinha não, vai procurar saber o que é. A prevenção é sempre o melhor remédio. É verdade. E a pessoa sentindo aquela dozinha mas segue suas atividades, trabalhando, às vezes é uma pessoa da área da atividade mais bruta, mais braçal, um profissional que trabalha, um pedreiro, alguém que trabalha com esforço muito grande e sentindo aquela dozinha vai protelando, protelando e por vezes quando acontece o infarto pode ser irreversível. Não há estreptase que dê jeito. Doutor, obrigado pela sua atenção aqui. E os amigos que estão nos acompanhando deixem like no canal, no YouTube, deixem a curtida na página, compartilhem essas informações, esse vídeo aqui com seus amigos porque a gente está aqui com um profissional médico, cardiologista conversando sobre assuntos que a gente recebe corriqueiramente no WhatsApp, estão nas rodas de conversa e está aqui uma orientação balizada de alguém no profissional da área com assuntos do nosso dia a dia sobre doenças cardíacas. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, um abraço grande e a gente vai encerrando por aqui esse papo com o médico Leandro Pereira de Souza. Obrigado, gente, tudo de bom. Beleza, minha gente, um abraço grande a você que está aí ligado na nossa programação, e eu vou ficando por aqui agradecendo o carinho da sua audiência, seja muito bem-vindo sempre por aqui, a gente vai encerrando por aqui o programa Flávio Azevedo aqui pela Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense, ouvimos aí o doutor Leandro cardiologista da clínica ViverMed, parceira nossa aqui, lá em frente ao Hospital da Cibarga de Rio Bonito. Minha gente, cuidar da saúde é extremamente importante, né? Recado, inclusive, para mim. É isso. Segunda-feira a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo por aqui e as informações de Rio Bonito para você. Valeu, minha gente, abraço grande, um beijo no coração. Daqui a pouco, às 5h30, estou lá no Coleste Notícias com o balanço da semana, eu e meu amigo Pedro Aguiar. Valeu, gente, abraço, tudo de bom, papai do céu abençoe cada um de vocês, a gente vai ficando por aqui, bom fim de semana e até segunda-feira ou a qualquer hora aí nas nossas mídias sociais. Valeu, pessoal, abraço grande, tudo de bom.